Música Escolher a roupa adequada para os meninos na festa de fim de ano é uma tarefa super importante, pois além de lindos, eles precisam estar super confortáveis. Para o Natal, aposte em uma polo no tom azaleio. As polos são uma ótima opção para um look um pouco mais formal. Outra dica super legal são as camisetas com gola V. Elas são ótimas para um look mais moderno e podem ser usadas com bermudas mais espojadas. Já para a noite do ano novo, aposte nos tons de amarelo e azul e mixe eles com o tradicional branco. Para os bebês, aposte na linha praia chique, com um body combinando com uma camisa jeans. Assim, com todo mundo arrasando no look, fica muito mais fácil começar o ano com o pé direito. Música 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 Música